e aí ai 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 ei descer ai vamos nos descer no riozinho no riozinho com o nome de ferrujo e ai ai Gustavo vamos vir com nós pega umas trainhas ali você vai pegar hoje quantos peixes? 8 8 peixes olha esse daqui é lindo eu consegui é mas você é bruto Vamos apanhar o bichinho para fora hoje, pegar isso Vamos ver aqui, Deus vai preparar para nós Deus nos amados, Deus vai vencer a nós tudo É uma forma muito especial Por isso nós pegamos os peixinhos hoje Por nome de ferruja, Gustavo está ali, está preparado Vamos ver aqui o que você trouxe, Gustavo, para nós pescarmos hoje Vamos ver, é da boa mesmo? Deixa para ir mais de perto Olha só, minhoca especial para bagre, lambari, piau Aí o que mais tem de isca aí, Gustavo Vamos ver certinho aqui, que nós estamos chegando Tem uns mandi chorão, tem isca também É isso aí, Gustavo Vamos ver, de varinha especial para lambari Ponta bem fininha Então vamos indo Acabemos de chegar aqui Olha aqui, olha que água linda Aqui tem peixe Aqui tem peixe dos bons, né Gustavo A informação que nós tive, que nós ficou sabendo Aqui tem tilápia, tem traíra Aqui tem uma ponte aqui Não entra aqui? Não, não entra não Aqui tem uma ponte aqui, a estrada está ali Aí tem um tubo aqui, a água passa por baixo Aí vamos ver o que Deus vai preparar para nós Aqui tá a lagoa, o riozinho Pegou mais uma Olha só, acabou de sair que caiu da mão Não caiu da mão É, vamos ver Olha que bonito, rapaz Olha vermelhinho Olha, o rabinho vermelho Esse é um isque especial Olha, esse aqui é o Nós tratava de saicanga Uns é lambari Do rabinho vermelho Lambeterra Quem conhece por um monte De nome E ali e tal O Gustavo foi pegar mais outro Olha Está beliscando ali, vamos ver Tá Vamos ver Puxa Pegou Opa Joaninha Rapaz Olha Que bonita Olha só Gustavo Rema a isca para atrair Com a isca congelada ali Agora Essa aqui é boa Beleza Vamos pegar mais Pesou muito, Gustavo? Pesou um pouco Deu quantos quilos essa aí? Um quilo ou não? É Por aí Um quilo Ou um quilo e meio É Tá bom Aí Vamos ver Que Deus vai preparar pra nós Aqui Essa lagoinha aqui É Aqui é uma lagoa Lá em cima o riozinho Desce né? Olha lá Tem um barco aqui meio Abandonado Que é do colega nosso aí Olha nós Vamos dar uma geral nele Pra nós pescar com ele Desgota a água Aqui faz muito tempo Que está cheio d'água O menino está armado aqui Lá A boia está lá Na frente Não dá pra ver direito E aqui é um pé de jamelão Uma sombra muito gostosa E o Gustavo está ali Tá Tá beliscando Gustavo? Daqui a pouco Ele vai começar A jogar os lambari pra fora Né Gustavo? Beleza então A sombra é boa Tem um pé de jamelão Lá onde está o carro Tem outro pé de jamelão também Um lugarzinho gostoso aqui E aqui debaixo Aqui passa a ponte A estrada passa ali Tem um tubo aqui Com a terra em cima Com a terra em cima Aí E aí E aí E aí E aí E aí